Olá minha gente, bom dia! São 5 para 7 da manhã. Viajamos o dia e a noite toda e já estamos aqui chegando em Campos Belos, Goiás. Bem pertinho de Arraias. Já já estaremos em Arraias, aqui no Tocantins, para poder logo mais à tarde fazer aquele showzácio que você não pode perder. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. A benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Um bom feriado, um bom dia e logo mais à noite o showzácio do Padre Alessandro Campos e Banda em Arraias, aqui no Tocantins. Um abraço!